Na ponta extrema da Espanha, na Galícia, deve-se estar preparado para tudo. Até mesmo um barco pendurado em uma doca, abandonado ali por um mar enfurecido. Estamos em Múrcia, na Costa da Morte. Múrcia e sua igreja. No inverno, ela é quase engolida pelo mar. Todos os anos, há uma peregrinação até aqui nessa ponta. Diz a lenda que se você conseguir mover uma dessas pedras equilibradas aqui, sua alma estará salva. O Atlântico se lança precipitadamente sobre a Costa da Morte. Estas paredes foram erguidas para proteger a terra da água e do vento. Em algum lugar, Cabo Finisterra aguarda. Desviamos do nosso caminho até o Cabo Tourinã, seu irmão menor, menos conhecido, mas igualmente grandioso. Com certeza já ouviram falar das Ilhas Cis, um grupo de ilhas desertas. Só as aves marinhas são encontradas aqui. As Ilhas Cis, finalmente livres do petróleo, são mais que um símbolo. São um triunfo. E seu grito de vitória nos diz, a Costa da Morte vive novamente. Ainda não se esqueça. Ainda não se esqueça. Ainda não se esqueça. Ainda não se esqueça. Obrigado.